Olá, o meu nome é Flávia Brito, seja bem-vindo a mais um Arroios Informação. Estas são as principais notícias que marcam a atualidade da freguesia. O mercado de Arroios já dispõe de carrinhos de compras para maior conforto dos clientes. São cerca de 20 carrinhos que permitem uma ida ao mercado sem compras na mão. Esta é uma iniciativa da Junta de Freguesia de Arroios, que já tinha sido implementada no mercado 31 de janeiro em 2015. Os carros foram colocados praticamente há oito dias. Estão à disposição dos clientes que os queram servir deles. Junto às portas, às principais portas de acesso ao mercado, estão colocados dez em cada porta. Facilita o cliente, porque a desculpa do cliente andar carregado com sacos e outras coisas. E assim, de uma maneira mais cómoda andar às compras. Basta dirigir-se junto de uma das entradas e tirar um carrinho comodamente e ir às suas compras descansado por todo o mercado. Ontem, o grupo de cantares e cavaquinhos da Academia Sénior de Arroios atuou no Centro de Dia Santo Eugênio, situado na Alameda da Encarnação, nos Olivais. Com alguma regularidade, este grupo faz apresentações fora da freguesia para proporcionar momentos de alegria e convívio e assim mostrar o que aprende nas aulas de cantares e cavaquinhos. O Revolutionary Accommodation vai receber no dia 20 de outubro um jantar intercultural aberto ao público no âmbito do programa de formação One Less Chance. Esta formação internacional, da responsabilidade da cooperativa Hamoment, é sobre gestão de conflitos e decorre entre 18 e 24 de outubro neste hostel, situado na Rua de Arroios nº 100. As aulas da Academia Sénior de Arroios já estão a decorrer e a bom ritmo. Dança é apenas uma das opções que fazem parte do leque de disciplinas desta Academia para pessoas com mais de 55 anos e residentes na freguesia. Nós temos disciplinas como, por exemplo, francês, inglês, história e depois, entre outras. E temos atividades mais lúdicas, como, por exemplo, o grupo de cantares, o grupo de cavaquinhos, temos viola. Considero que, de facto, é bastante positivo porque é um momento, entre eles, de convívio, de partilha, de interajuda. Um projeto que promove o convívio, a partilha e a aquisição de novos conhecimentos aos residentes séniores de Arroios. A Sociedade de Geografia de Lisboa, situada na Rua das Portas de Santo Antão nº 100, vai receber nos dias 20 e 27 de outubro e 3 de novembro, entre as 10 e as 12 horas, atividades da Universidade Intergeracional Olissipo. Esta é uma iniciativa da Associação Olissipo Fórum, que visa promover o conhecimento de Lisboa, através de ciclos temáticos e oficinas que decorrem em diferentes espaços da zona histórica da cidade. Já estão a funcionar os fontanários do Mercado de Arroios, situado na Rua Ângela Pinto 40D, após cerca de duas décadas de inutilização. Ainda estão em curso alguns retoques finais, nomeadamente na pintura e polimento da pedra, ficando os fontanários disponíveis para uso a partir do próximo fim de semana. Estamos no Mercado de Arroios, na continuação da requalificação e renovação dos mercados municipais, vamos colocar novamente os fontanários, peça única em mercados municipais, no interior do mercado, a deitar água. Esta situação já devinha há cerca de duas, três décadas, em que eles estavam completamente secos e vão voltar novamente a alegrar-nos com a vista de termos água a cair nos sítios próprios, que são os fontanários em pedra, lindíssimos, como podem ver. O Largo do Mitelo vai sofrer restrições de estacionamento devido a um desvio de trânsito a partir de amanhã e pelo período de duas semanas. Esta alteração da circulação deve ser de trabalhos de reconhecimento do solo. Os trabalhos vão ser acompanhados por entidades policiais e será colocada sinalização temporária, não estando prevista as interrupções da circulação. A Arroes TV celebra o primeiro aniversário este sábado com uma emissão em direto entre as 10 e as 12h30, a partir do mercado 31 de janeiro. Há um ano que a Arroes TV divulga as dinâmicas da freguesia, contribuindo para uma nova percepção de arroes e aproximando a população das decisões do poder local. Com a variada programação, deu a conhecer o património material e imaterial da freguesia, contou histórias dos que nela habitam e trabalham, desvendou novos sítios e terá tantas outras histórias para contar. A emissão especial deste sábado vai contar com vários convidados e atuações musicais. Pode acompanhar o direto a partir do mercado 31 de janeiro, na Rua Engenheiro Vieira da Silva, ou através do canal disponível na posição 5050 do meu canal, ou em www.canal.pt.br. Terminamos com esta sugestão de celebrar connosco este primeiro aniversário da Arroes TV. Este é o final de mais um Arroes Informação. Tenham o resto de bom dia e continuo na companhia da Arroes TV. A sua televisão desejada. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho E aí Obrigado.